O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa. Os dados são da Fundação Perseu Abramo. A Lei Maria da Penha, os planos nacionais de políticas para as mulheres e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres são algumas das estratégias para combater este mal que mata diariamente no Brasil. O novo debate de hoje fala sobre a violência contra a mulher na companhia de Sandra Lia Bazo Barvinsky, presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil. Sessão Paraná. Bem-vinda, Sandra. Obrigada por participar com a gente. Olá. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sandra, quando a gente fala de violência, a gente precisa entender também que a violência, ela se manifesta de diversas formas e em diferentes formatos, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, o que a gente pode e deve considerar como ações de violência? Veja, a gente tem... Quando a gente fala em violência contra a mulher, existem vários ambientes onde a mulher sofre violência e várias formas de violência. Nós tratamos muito e dedicamos muito tempo à violência doméstica e familiar. Por quê? Porque a gente entende que a origem de todas as demais violências é a educação, a formação dessas mulheres, dessas famílias, desses meninos, homens, meninos e meninas. Então, por isso, a importância que se dá a violência doméstica e familiar. O que é violência doméstica e familiar? Pela Lei Maria da Penha, que é a nossa lei que trata sobre violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. A violência que ocorre no espaço familiar, na família, entendida como qualquer vínculo, união estável, casamento, pai, mãe, filho, avô, avó, enfim. No ambiente doméstico, que é o espaço doméstico, o espaço, a área física da casa, da residência. E nas relações afetivas. O namorado, o ex-namorado, o namorido, que a gente tem uma das figuras aí, com quem a mulher conviva. E ela se dá, e existem várias formas, a Lei Maria da Penha elenca várias formas. A violência física, que é a mais conhecida por nós, que é o homicídio, a agressão física, que deixa alguma marca física. A violência psicológica, que são as agressões verbais, somar de borra, desmerecer essa mulher, desqualificar essa mulher para filhos ou para amigos, enfim. A violência patrimonial é aquela que reduz a capacidade econômica da mulher. A gente vê desde impedir que a mulher trabalhe, até subtrair a renda dessa mulher. A gente viu muito as pessoas que fazem empréstimos em nome, os netos fazendo empréstimos em nome da avó. Isso é muito característico, então isso é violência também. A violência moral, quando você ofende de alguma forma, injúria, calúnia, difamação. E a violência sexual. Porque até a Lei Maria da Penha, ainda muitas pessoas acreditavam que a violência sexual não acontecia entre homem, marido e mulher. Então o sexo forçado, a relação sexual forçada é crime sim, é estupro. Então, falando bem breve, seriam essas as formas que nós temos de violência pela Lei Maria da Penha. Agora, Sandra, por que a mulher preferencialmente é vítima de violência dentro do espaço privado, do espaço doméstico e não na rua? O que acontece culturalmente para que o ambiente seja preferencialmente um ambiente privado? Na verdade, assim, homem e mulher sofrem violência na rua, no espaço público. Mas elas têm características muito particulares. No espaço doméstico, a mulher é a maior vítima. Por quê? Porque a mulher, historicamente, isso é histórico, é cultural, a mulher sempre foi propriedade do homem. A mulher é a primeira propriedade do homem. Então, nisso, nossa legislação até recentemente colocava a mulher como... O Código Civil nosso de 1916 colocava a mulher como incapaz. Assim como silvículas, como crianças. Então, nisso vem a cultura de que o homem tem o poder sobre a mulher. E o ambiente doméstico, o ambiente familiar, era tido como sagrado. Um espaço que só o homem poderia... Era um homem que ingeria, era um homem que mandava. Então, ele era o senhor e ele, enquanto senhor desse espaço, ele poderia fazer o que bem entendesse com o que era a propriedade sua. E a mulher entrava entre os bens, entre os objetos de sua propriedade. Isso é cultural. Então, lógico, isso mudou com o tempo, mas ainda permaneceu a cultura de que a mulher tem que ser submissa. E como submissa, como se submetendo ao homem, ela, inclusive, em relação à violência, ela é a vítima, a principal vítima da violência. Sandra, quando a gente fala de violência contra a mulher, por exemplo, violência física, um caso de homicídio, uma violência sexual, a gente costuma ver, não é difícil ver notícias do tipo, mulher vítima de estupro ao sair de baile funk de madrugada. Ou homem mata a mulher ao descobrir que ela estava tendo um caso. De que maneira que essa visão, também presente nos meios de comunicação, contribui para que a violência continue sendo naturalizada no nosso país? Na verdade, a gente diz que a mulher, quando ela é vítima de um crime, ela é a primeira acusada do crime. E isso reflete não só na sociedade, não só na mídia, mas na opinião dos operadores do direito. Nós, advogados, juízes, porque nós somos produto dessa cultura, que acaba reproduzindo em todos os ambientes. Então, a mulher não é vista como um sujeito de direito, mas como objeto. E a mulher tem que seguir o padrão cultural. Tanto que o estupro no Código Penal era visto como crime contra os costumes. Hoje já não. Hoje é a dignidade sexual que é abalada. É o objeto jurídico tutelado. E antes não era crime contra os costumes. Por quê? Porque era costume, porque aquela sociedade ia entender ou não que aquilo foi estupro. Se entendia que as mulheres, as profissionais do sexo, não poderiam ser vítimas de estupro, por exemplo. Porque elas estavam ali a servir. E quando não, na verdade, quando a mulher não quer, não aceita, ela tem o direito de ser tratada como... Como ser entendida assim e ser respeitada na sua opinião. Por mais que ela esteja fazendo um programa sexual, certo? E por mais que ela esteja casada, por exemplo. Se naquele dia ela não quer servir, aspas, né? Servir ao seu marido, ela tem o direito de ser respeitada. E ela tem o direito, não. Ela deve ser respeitada. É dever do marido respeitar. Então, isso vem... E a gente via muito, antes da alteração do Código Penal, e ainda tem um pouco disso, decisões dizendo que se a mulher, por exemplo, teve um orgasmo, não houve estupro. Mesmo que mediante violência. Mesmo que sendo coagida. Isso não é uma berração, né? Porque, em relação a... Voltando um pouco a sua pergunta, a questão do homicídio. Por exemplo, o homicídio por ciúme. Não existe homicídio por ciúme. Ninguém mata por amor, ninguém mata por ciúme. As pessoas matam por ódio. Isso é crime de ódio. E a gente, na área do direito, a gente tem o costume de dizer... De qualificar como crime passional. Crime passional não existe no nosso Código Penal. Isso foi excluído lá em 1832, se não me engano. Então, é muito antigo essa figura. E ela não existe. E mesmo assim, nós operadores do direito continuamos. É sempre que acontece algum crime, algum homicídio, porque o namorado ou o marido matou a ex... É a primeira expressão que a gente ouve de um delegado ou de um advogado. É crime passional. Não existe crime passional. Esta é uma figura que a Lei Maria da Penha vem tentando tirar. Não conseguiu, infelizmente, nós tivemos que mudar a legislação penal para incluir o homicídio qualificado de mulheres, que é o feminicídio. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com o rigor dela, mesmo com o critério dela de descrever cada uma das violências e de dizer que matar a mulher é crime, que não precisava, dizer óbvio, né? Ainda assim, precisou-se mudar o Código Penal porque, ainda assim, a Lei Maria da Penha não era aplicada. Para Sandra, essas construções sociais e culturais, muitas vezes afastam também as mulheres, por exemplo, de buscar ajuda, de buscar a polícia, ou buscar o serviço de saúde quando elas são vítimas de violência. Claro, claro. Por quê? Porque aí a gente chama de uma segunda violência. Quando ela vai à delegacia. Há um dado que você não mencionou, mas as mulheres levam, em média, 10 anos. Isso é uma pesquisa, você coloca em média, em média, 10 anos para se encorajarem e buscarem a tutela do Estado, indo a uma delegacia, denunciando o crime. Então, se essa mulher levou 10 anos para ter coragem de chegar à porta de uma delegacia e de denunciar seu agressor, nesse momento, esse momento é fundamental para ela. E a autoridade precisa, tem, que é o dever dela, registrar o boletim de decorrência nesse exato momento e processar, investigar. O que acontece? A mulher chega à delegacia e, normalmente, a primeira pergunta que ela ouve é o que você fez? Mas por que isso aconteceu? E eu sempre digo, quando você vai a uma delegacia e diz furtaram minha carteira, ninguém pergunta onde você estava, com que roupa você estava e por que você deixou levar. simplesmente se registra. Por que, quando o crime é contra a mulher e é violência doméstica e familiar, por que tem que se julgar, por que tem que questionar essa mulher? A autoridade policial não tem que questionar essa mulher, tem que questionar o agressor. E, nesse caso, o agressor, normalmente, é sabido, diferente de um furto de uma carteira, certo? Então, isto, a gente vê se reproduzir, infelizmente, não vou dizer que é culpa de uma ou outra pessoa, mas é culpa da nossa estrutura, da nossa cultura, de uma sociedade que foi educada para ser assim. E as pessoas acham, não é assim, então continua sendo assim, pronto, deixa por isso. Quando, na verdade, a questão é outra. Não pode ser assim, temos que mudar. Temos que fazer muito mais do que fazemos para mudar. O novo debate faz o intervalo e já voltamos. A cada duas horas, uma brasileira é morta em situação violenta no nosso país. Uma em cada cinco afirma já ter sofrido a agressão de homem. Os números do Instituto Patrícia Galvão mostram a imensa dimensão de um grave problema no Brasil, a violência contra as mulheres. A minha convidada hoje é a Sandra Lia Bazo, presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná. Sandra, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a lei Maria da Penha. Eu queria entender qual que é a importância dessa lei e o que ela ainda precisa alcançar para se estabelecer no nosso país. A importância é que ela veio dar visibilidade para um problema que é fundamental na formação da nossa sociedade. A gente entende assim, a violência doméstica e familiar, ela acontece num espaço privilegiado, que é de formação. Primeiro espaço de formação, de socialização do cidadão, da cidadã. Se meninos, meninas aprenderem que a violência é uma forma de solução de conflitos, uma forma viável, eficaz, mas eles vão agir assim em toda a sua vida, através da violência e não através do diálogo, de ações pacíficas. Então, aí nós partimos para esse menino que vai para a escola e agride. E nós temos o problema do bullying e que ninguém consegue resolver. Nós vamos para a rua, para as brigas de bar, de rua, a violência no trânsito. Então, ela é uma violência geracional e que ela repercute em todos os outros espaços sociais. Então, coibir a violência doméstica e familiar é muito mais significativo do que você investir em programas de criação, em penitenciárias, por exemplo. Porque você está prevenindo uma violência muito, que a sociedade considera grave. Só que a violência doméstica e familiar, ela tem esse grau de lesividade, apesar de ela não ser uma violência que deixa marcas, não é aquela violência que a gente vê na rua, as pessoas estendidas no chão com sangue, que causam repulsa, mas ela é muito mais lesiva, ela tem um potencial de lesividade muito maior do que essa. porque é ela que vai desencadear essa situação que a gente vê na rua. Então, ela é fundamental para nós, para quem estuda a violência, ela é a base de tudo. Agora, falando um pouco sobre as vítimas, o que uma vítima de violência doméstica, ou ainda uma vítima de violência sexual, deve fazer quando ela se vê nessa situação? A primeira situação, em relação à violência doméstica e familiar, a mulher, é bom que se diga como é que começa, porque a gente sempre vê assim, agora estou agredida, estou com o olho roxo. Agora é o momento. Agora é o momento. Na verdade, a gente pode prevenir. Quando a mulher se vê numa situação em que o homem, o seu marido, o seu namorado, enfim, a pessoa que está a seu lado, o seu ente querido, começa a limitar a sua liberdade de ir a uma festa, de ir à casa dos pais, ir à casa dos amigos, de conversar com amigos, esse é um primeiro sinal de possessividade, não é ciúme. Então, você está sendo objeto deste homem, que ele aprisiona, põe na gaiola, certo? Quando a mulher, ele controla a roupa, celular, computador, enfim, isso tudo é sinal de possessividade e não de um amor saudável. A gente recomenda que, nesse primeiro momento, já a mulher procure um apoio psicológico. E outra, não se afaste de família, não se afaste de amigos. Se a pessoa ama realmente, ela vai aceitar. É uma coisa muito simples, parece muito simples, mas nesse momento em que ela, se ela tiver apoio da família, dos amigos, ela vai conseguir ou inibir futuras agressões, ou afastar uma pessoa que vai ser extremamente prejudicial na vida dela. E, assim, no primeiro sinal de violência, o ideal é que ela procure ajuda com a família e denuncie. Denuncie. Tem denuncia da mulher para isso. Esse é o local ideal para que ela vá. Às vezes, as pessoas dizem, não, mas eu não tenho condições financeiras de contratar um psicólogo. Nós temos centros de referência e atendimento à mulher em situação de violência que dão todo o apoio psicológico e social para esta mulher. Então, é o local que ela pode ir antes de ter uma agressão. Porque depois que tem agressão, aí as feridas são muito grandes. No caso de violência, e assim, é sempre, é muito difícil denunciar. Mas é muito mais difícil viver com a violência. Sobreviver com... A gente diz, é muito difícil chegar a uma delegacia. É, é muito difícil chegar a uma delegacia. Agora, viver 10 anos apanhando, sofrendo, e com sua autoestima reduzida a zero, é muito pior. É uma vida que se perde. E quando a mulher sofre violência sexual, o importante, independentemente de quem for, marido, namorado, ou na rua, colega de faculdade, colega de trabalho, não interessa. Sofreu violência sexual. O que é violência sexual? É todo ato sexual não consentido. É o local que se vai é hospital. O hospital, procurar ajuda na saúde. A saúde é prioritária. Depois você investiga, depois você leva a delegacia. No Paraná, nós temos o hospital de clínicas, hospital evangélico, hospital do trabalhador também a tem atendido. E quando for menor de 12 anos, o hospital pequeno príncipe. Quanto antes? A ideia é que a gente chegue, que essa mulher chegue antes das seis primeiras horas. Por quê? Porque você evita qualquer outro problema de saúde. Desde a gravidez indesejada, né? Hoje a gente chama de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, não é mais DST, são as ISTs. AIDS, que é o grande bicho papão que acomete as mulheres, por isso as seis primeiras horas. Não se lave, não faça nada, não coloque em plástico, roupa, nada disso. O ideal, coloque alguma proteção e vá ao hospital. É lá que você vai receber o atendimento necessário. A partir daí, a equipe vai perguntar se quer denunciar, se não quer denunciar, e daí desencadeia todo o processo judicial, né? De investigação na delegacia, de coleta material para o IML, mas tudo é feito no hospital. É lá que tem que ser. Sandra, qual que é a contribuição dos planos nacionais de políticas para as mulheres? Qual é e qual deveria ser? Ou qual pode ser? Os planos, eles, primeiro, eles resultam de uma grande mobilização social, das conferências municipais, conferências regionais, estaduais e a nacional. Então, eles são resultado de uma demanda social legítima. O problema é que, primeiro, não se tem recursos suficientes para implementá-los. Mas, eles são fundamentais na criação das políticas públicas para as mulheres. Não se diz, e é bom que se diga, que não se quer que as mulheres tenham mais direitos que homens, e nem que as mulheres são melhores, nem que as mulheres são mais capazes. Não, somos iguais em direitos e deveres. E é isso que os planos vêm para trazer esse equilíbrio entre homens e mulheres. E essas políticas públicas, via de regras, todas são fundamentais. O ideal é que se implementasse todas elas. Para isso, a gente depende de recursos, de orçamento. Então, a gente vê que os governos não estão preocupados em garantir verbas no orçamento para a implementação desses planos. Mas, eu não tenho dúvida de que eles trazem, eles condensam o desejo da grande maioria da população brasileira. Além destas políticas públicas, de que outras formas que a sociedade pode se organizar para superar essa questão, para superar a violência contra a mulher? Eu só vejo um jeito. Educação. Tudo, lógico, o direito é fundamental, é importante, porque a gente precisa investigar, punir. Mas, a prevenção da violência está na educação. Então, esses planos, eles trazem sim políticas de educação, de sensibilização, mas a educação formal tem um papel fundamental. É nela que começa tudo. É a formação. Porque se a família é o primeiro espaço privilegiado, a escola é o segundo, de socialização. Então, é na educação que a gente consegue corrigir o rumo daquilo que a família não conseguiu fazer. Então, a sociedade tem que pensar na família, na educação formal e implementar os mecanismos trazidos pela Lei Maria da Penha que não foram implementados. Então, quando eu falo, não, a Lei Maria da Penha não fez nada, não, a Lei Maria da Penha fez muito. Nós, enquanto sociedade, é que não fizemos. Porque ela traz, nós temos pouquíssimos centros de referência. Nós não temos praticamente, no Paraná, nenhum serviço institucionalizado de reeducação do agressor. Porque a Lei Maria da Penha tem esse foco que é diferente da visão tradicional que nós tínhamos do direito. Ela pensa na vítima, sim, na vítima da violência, na vítima do direito penal, mas na mulher em situação de violência. Mas ela pensa no agressor também, porque ela entende que este agressor, não que não deva ser punido, mas que ele mereça... Ele também é um produto. Ele também é produto dessa cultura. Então, esses centros de reeducação do agressor são fundamentais e nós não temos eles funcionando. Então, a gente não pode dizer que a lei falhou. Eu, somos nós, e Rui Barbosa dizia que as leis mentem, eu digo que não, que as leis não mentem. Quem mente, somos nós, é o poder público, é o Estado que mente, né? No momento em que não faz o que a lei traz para... o que deve ser feito. Sandra, mudar essa realidade que está posta não é uma tarefa simples. Não. Mas ela é possível na sua visão? Sim, nós já mudamos muito. Nós já mudamos muito. Se você pegar o código... Eu falei inicialmente do Código Civil de 1916. Toda a alteração que nós tivemos. A nossa Constituição de 88. São dois documentos que produziram uma grande transformação. A própria Lei Maria da Penha, ela não veio do nada. Ela veio... Ela é produto de uma condenação do Brasil na Corte Internacional. A OEA puniu o Brasil porque não negligenciou no atendimento à Maria da Penha, no processamento do caso da Maria da Penha. Então, isso tudo faz parte dessa transformação. Mas é um processo. É um processo. Então, a gente tem que agir em todas as mentes, né? Desde as crianças que estão vindo, a educação dessas crianças em não estimular, por exemplo, dizer que o menino é agressivo, que ele adora brigar, que isso é coisa de menino. Ou quando o menino bate na menina é porque ele gosta dela e quer chamar atenção, né? Sim. E dizer que a menina tem que ser bonitinha, cheirosinha, fofinha, porque ela... Não. Ela pode ser bonitinha, gostosinha, fofinha, mas é pra ela, não pro outro. É pra ela. É a autoestima dela e não a do agressor que tem que ser valorizada, né? Ou o agressor do menino, né? Então, a gente educa de forma diferente. Isso é fundamental também porque não adianta a gente trabalhar no direito, fazer tudo bonitinho, se a sociedade ainda na educação das suas crianças continua a reproduzir aquele padrão que era de lá de 1900, né? O tempo da minha avó. Sandra, muito obrigada pela participação no Noevo de hoje. Muito obrigada a você. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. O Noevo Debate falou hoje sobre violência contra a mulher com a presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, Sandra Lia Basso. O programa é uma parceria da UFPR-TV com o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional da UTF-PR. Você encontra mais informações sobre o assunto do programa de hoje no site noevo.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigada. 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 Obrigada.